Como é que é, Ariel? Epá, tranquilo. Estás bom? Sempre a correr, sempre a correr bem. Bem-vindo à Secada Evangola. Obrigado. Obrigado por terem preparado aqui este momento. Vamos lá. É a primeira vez que saltas? É a primeira. É a primeira de muitas. Vamos ver se ganho o bom hábito de saltar. Tenho a certeza que vais adorar, meu. Obrigado. Vemo-nos em queda livre. Vamos lá. Vemo-nos em queda livre. Vemo-nos em queda livre. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL